Agora vamos falar sobre o Marcos Valério e tudo mais. Olha, o primeiro, eu falei isso aqui ontem, o delegado do caso disse que o Marcos Valério não disse nada, ele disse que ouviu falar, e disse que ouviu falar que teria uma motivação de alguém do PT para matar o Celso Daniel, porque o Celso Daniel teria, ele ouviu falar, ele não sabe, já bem, ele mesmo na relação disse que ele não sabe, mas que o Celso Daniel teria um dossiê contra alguma coisa. Mas aí o delegado disse que na investigação, eles descobriram o quê? Que o Celso Daniel não tinha motivo nenhum para delatar o PT em nada, e que não tinha indício nenhum sobre nada contra o PT. Mais do que isso, na investigação não tinha motivação nenhuma para ninguém do PT matar o Celso Daniel. Pelo contrário, se alguém queria matar o Celso Daniel era alguém da oposição ao PT. Então, fica nessa aí, já foi o primeiro ponto que acabou. A cereja do bolo já foi cortada do bolo deles pelo próprio delegado. Aí entra o Marcos Valério com o PT e o PCC. O Marcos Valério disse que ele escutou de alguém que o PCC financiava campanhas do PT. Aí, o bolsonarismo começou a ligar casos isolados, a cidade lá do interior, do fim do mundo, olha, alguém, um vereador do PT é ligado a alguém do PCC. É um vereador, né? Ninguém importante, ninguém que faz arrecadação, ninguém que é dirigente do partido. Não, um simples vereador é na cidade do interior. Olha, é ligado ao PCC. Aí depois o cara foi inocentado, inclusive. Mas não, aí eles começam a soltar essa notícia. Aí, eles pegam uma notícia que saiu primeiro na CNN, mas que toda a grande mídia deu destaque, saiu na capa de tudo quanto é portal, de que, olha, um contador ligado ao Lula teve os bens bloqueados por lavar dinheiro para o PCC. Aí você vai ver a matéria, o tal do contador ligado ao Lula foi contador do Lula por três anos, isso seis anos antes dele conhecer alguém do PCC, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é contador do Lula já faz sete anos. Aí, fica naquela, mas eles dão a manchete, a grande mídia faz a dobradinha, e eles ficam requentando aquilo, requentando, e usando para tentar enganar o número máximo de pessoas despolitizadas possíveis, e para ver se a base bolsonarista se revolta mais. O que eles querem fazer, em parte, é, primeiro, fazer com que alguns dos eleitores do Lula não votem no Lula. Não precisa nem votar no Bolsonaro, mas não votem no Lula. Segundo, fazer com que a base mais radical bolsonarista se infle para exatamente fazer atentados contra a gente do PT, pensando que eles são bandidos, e bandido bom é bandido morto, então vale a pena, sim, jogar bomba no começo do Lula, vale a pena dar tiro no carro das pessoas, vale a pena isso tudo. É isso que eles estão tentando. Eles estão tentando inflar as pessoas contra o PT e contra o Lula. Aí, chega o Marcos Valero, e ele foi convidado para ir na Comissão de Segurança Pública. Ok. Parecia que estava tudo certinho. Marcos Valero é amigo do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, bolsominion, está preso pelo STF, por ameaçar as instituições. Roberto Jefferson e Marcos Valero roubavam dinheiro junto. Marcos Valero é assim, ó, com o Aécio Neves. Marcos Valero estava envolvido, primeiro, no Mensalão Tucano, que era o Mensalão lá do PSDB, e depois, na lista de Furnas, que era uma lista de propina de dinheiro de Furnas, Furnas é uma estatal, e desviavam dinheiro de Furnas para pagar propina a vários políticos. Muitos ganhavam 5 milhões, 10 milhões, e o Bolsonaro está na lista de Furnas. O Bolsonaro ganhou 200 mil. 200 mil. O Bolsonaro ganhou na lista de Furnas. É dinheiro pra caramba. Não é pouco. Ainda mais 200 mil lá nos anos 90. Muita grana. Tá. Então, pensaram, ó, Marcos Valero está ali alinhado a todo mundo que odeia o PT. O Marcos Valero está alinhado ao Roberto Jefferson, está alinhado, ó, inclusive o Bolsonaro está na lista de Furnas, amicíssimo do Aécio, Tucano de carteirinha, ó, Marcos Valero não vai negar. Só que, pelo visto, esqueceram de combinar com o Marcos Valero. Porque o Marcos Valero falou, não, eu não vou. Agora, o Eduardo Bolsonaro está pensando em convocar o Marcos Valero, que aí convocado ele é obrigado a ir. Só que aí ele vai ficar irritado. Ele não quer ir. Ele não quer se expor. O advogado dele falou que não. Falou que essa delação já não deu em nada, que é pra esquecer. É caso passado na vida dele. Já bem, ele estava preso. E aí ele, pra fazer uma delação premiada, era aquele método lavajatista, ele tinha que falar sobre quem fosse. No caso, o delegado não era um delegado lavajatista, do tipo Sérgio Moro, que falava, ah, você fala do PT que eu te solto. Não. O delegado investigou, viu que não tinha nada, inclusive depois desmentiu. Tá. Aí, o Marcos Valero já foi solto. O Marcos Valero já está com outra vida. Ele quer lembrar daquele caso. Não quer. Então, se convidá-lo é pior. Se convocá-lo é pior. Porque os petistas vão perguntá-lo da lista de furnas onde está o Bolsonaro e vários aliados do Bolsonaro. E aí ele vai, é capaz de ele falar da lista de furnas e não falar nada sobre a delação. Então, a situação do Eduardo Bolsonaro e dos bolsonaristas tá ruim. Tá ruim. Tentaram inventar uma farsa aí pra animar a base bolsonarista, pra agitar a eleição. E o tiro saiu pela culatra. Agora, olha só a situação que eles estão. Então, isso reviveu, ah, PCC, PT, reviveu o quê? Matérias na mídia que mostram que o PCC compra várias armas graças ao governo Bolsonaro. Vamos lembrar de uma coisa. Bolsonaro emitiu dois decretos. Dois decretos que eram longos, muito longos. Mas a principal parte de um dos decretos era o seguinte. Armas são mais baratas hoje no Brasil do que eram antes do Bolsonaro se tornar presidente. Dois. Qualquer pessoa pode comprar arma. Qualquer pessoa acima de 25 anos pode comprar arma. E é muito, muito barato. Três. Isso no primeiro decreto, hein. Três. É muito fácil criar um clube de tiro. Assim, é muito, muito fácil alguém chegar e falar, ó, vou criar um clube de tiro. Inclusive clube de tiro de fachada. Pra lavar dinheiro. Dinheiro de onde? Quem é que lava dinheiro? Gente que consegue dinheiro de forma criminosa. Sei lá, tráfico de drogas, por exemplo. Mineração ilegal. Não sei. Tem várias maneiras de conseguir dinheiro de forma ilegal, né. Criminosos. E aí, é fácil lavar dinheiro com um clube de tiro. Ok. Quer dizer que clube de tiro, todos eles são usados pra lavar dinheiro? Não. 99% são de pessoas que gostam de atirar mesmo. Bolsominians que gostam de arma. Mas, aquele 1% é vagabundo. Aquele 1% é de criminoso que tá lavando dinheiro. Tá. Aí, olha só. Ah, o segundo decreto faz o quê? Faz com que o exército não consiga rastrear armas. Mas, o sistema do exército possibilita que essas armas sejam rastreadas. Porém, como Bolsonaro é o chefe do exército, o exército não quer. O exército se recusa a rastrear as armas. É engraçado, né. O mesmo exército que não consegue nem sequer rastrear armas, fazer o simples, fazer o rastreio de armas, quer fazer o rastreio das urnas eletrônicas e quer monitorar a eleição. Você não consegue monitorar as armas que vocês mesmos dão a licença pra pessoa comprar. E você quer monitorar a urna eletrônica. Esse é o nível do exército no governo Bolsonaro. Por conta desse segundo decreto, as facções criminosas, aí eu não falo só de PCC, não, eu falo de milícias, eu falo de outras facções criminosas de tráfico de drogas, eu falo de facções de traficantes de madeira ilegal, traficantes de ouro ilegal, enfim, tráfico humano, tudo que você imaginar de criminoso, eles conseguem comprar armas legalmente por um preço muito mais barato do que compravam antes. Antes eles tinham que traficar armas, eles tinham que pegar armas de outros países e trazer pro Brasil, que era caro, caro. Tinha que muitas vezes pagar propina pra Policial Rodoviário Federal, pra Policial Federal, pra essas armas entrarem no Brasil. Quando uma arma era prendida, era difícil conseguir outra arma. Ou às vezes pagar propina pra Policial Militar, Policial Civil, pra desviar armas. Era difícil. Agora não, eles compram. Ele pega um laranja lá, faz lá o teste psicotécnico, qualquer um passa nesse teste, bom, compra. Fim. Compra 10 armas cada um. Aí no ano seguinte pode comprar mais 10, pode comprar munição pra guerra, pra ficar o dia inteiro atirando e a munição não acaba. Então ficou fácil. É isso. Falou. Falou. Falou.